Pensão alimentícia é da cadeia no Brasil, isso é fato, né? Todo mundo sabe. O humorista Carlinhos da Silva, conhecido como mendigo, talvez você conhece aí, né, por esse nome, foi preso devendo mais de 200 mil reais, gente. Vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com a Patrícia Piaça, Pati, porque é um assunto muito polêmico, né? A gente sabe que às vezes tem falhas dos dois lados, às vezes um lado de fato deixa de dar assistência, que é o principal, não pode deixar de pagar a pensão, gente. A criança tem que comer, e mais do que isso, tem as despesas, né, Pati? Do outro lado, às vezes se pede muito, e aí sempre fica aquele embate ali. Mas, Pati, o que me chama a atenção é, como que acumula uma quantia como essa? Quanto tempo esse homem não ficou sem pagar a pensão alimentícia para os filhos? Exatamente, é o que todo mundo fica se perguntando, né, Manu? Quase 250 mil reais em acúmulo aí da pensão alimentícia, e é para isso que existe a justiça, né, para intermediar esses acordos entre as partes ali. A gente vai conversar sobre esse assunto com especialista em pensão alimentícia, aqui o advogado, que vai explicar para a gente o porquê que muitas vezes leva a esse tipo de prisão, né? Como uma pessoa deixa por tanto tempo de pagar a pensão alimentícia, o resultado é esse mesmo. É cadeia, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. Hoje, a única dívida civil que dá a prisão é a pensão alimentícia. E, infelizmente, a maioria dos pagantes, de quem está pagando a pensão, mesmo tendo aí uma alteração na sua renda, passando por uma crise financeira, eles não procuram fazer a revisão dessa pensão, para efetivamente abaixar o valor. E aí, o que acontece? Deixa de pagar. E aí, quando deixa de pagar, vai somando as parcelas. As parcelas são atualizadas com juros, pelo índice do IGPM. Então, no final das contas, chega a esse valor mesmo. Por isso que fica tão alto. É o que pode ter acontecido, né, Ivan? No caso ali do Carlinhos Mendigo. Ele pode ter protelado isso, deixado para lá. O correto a se fazer, então, não consigo pagar, é procurar de fato a justiça. Porque essa pessoa, ela está sendo cobrada. Ela sabe disso. Com certeza. E hoje, o processo de revisão existe exatamente por isso. Por quê? Porque o valor da pensão alimentícia, ele é fixado em cima da capacidade financeira do pai, aquele que vai pagar a pensão. Então, se a capacidade financeira dele diminuiu por problemas financeiros, ele tem que procurar a justiça para reajustar esse valor. Se não faz isso, mesmo com a capacidade financeira diminuída, aquele valor vai continuar prevalecendo. Então, por isso acontece isso. Vamos começar agora pelo Beabá. Porque é um assunto sempre polêmico, que gera muitas dúvidas, né? Quem pode receber a pensão alimentícia, aquela mãe, né? Na maioria das vezes, é a mãe quem faz o pedido. O que ela deve fazer para entrar com esse pedido? Olha, o básico do básico é ter alinhado as despesas das crianças, tá? Porque, como eu disse, a pensão alimentícia, ela é fixada em cima da capacidade financeira do pai, mas também das necessidades da criança. E essas necessidades variam de criança para criança. Então, tem que ter alinhado ali as despesas básicas com escola, educação, alimentação, vestuário, todas essas despesas que estão envolvidas na pensão alimentícia, ela precisa ali já manter um controle, guardar um comprovante das despesas da criança, porque é isso que vai trazer para ela, garantir para a criança também uma pensão justa. É verdade que, por exemplo, até o aluguel da casa que eu pago e moro com os meus filhos, o valor do IPTU, tudo isso pode ser calculado também para a pensão? Com certeza. São as despesas com moradia. Só que existe um controvérsio muito grande nessa questão, porque o pessoal acha que o pai vai pagar o aluguel inteiro da mãe com a criança, ou às vezes ela já tem um novo companheiro. E as coisas não funcionam assim, igual essas despesas com moradia, água, luz, telefone, ela é calculada da seguinte maneira, ela é dividida entre os moradores da casa e o pai que vai pagar a pensão participa somente daquela cota à parte da criança. Então, essas despesas com moradia, essas outras questões que não tem como dividir dentro de casa, elas são calculadas dessa maneira para, de fato, atender a justiça, que é o pai contribuir somente com as despesas da criança. O pai pode optar e não pagar um valor ali, em dinheiro, mas, por exemplo, contribuir com uma cesta básica, com a mensalidade da escola, isso é possível? As questões escolares, despesas da criança, sim, mas, de toda forma, a questão alimentícia compensada em alimentos não pode ser, porque a pensão alimentícia não é só para alimentos, apesar do nome, né, ela envolve outras despesas que estão relacionadas à subsistência da criança. Então, quando a gente faz uma questão, analisa uma questão dessa, a gente olha dessa forma. Então, assim, o pai tem que pagar a pensão, é óbvio, que se, por exemplo, a criança tem uma despesa com escola e o pai quer assumir, ao invés de inserir esse valor na pensão, pode ficar ali registrado também. Mas a troca de uma cesta básica ou de qualquer outra questão para substituir a pensão alimentícia, isso não pode acontecer, é um direito da criança. Até qual idade essa pensão, ela deve ser paga aos filhos, quais são as regras? Olha, é o seguinte, para um jovem hoje, a pensão vai até os 18 anos, normal, como todo mundo conhece, e aí a única coisa que antes dos 18 faz perder a pensão é o casamento, né, então, nesses casos onde os jovens se casam mais cedo, são emancipados, então, a partir do momento que se casa, perde o direito de pensão. Mas aquela pessoa que ainda não casou, que está ali chegando aos seus 18 anos e ainda vai estudar, vai começar esse ingresso aí na vida universitária, procurar um curso profissionalizante, então, a pensão pode perdurar enquanto existir essa necessidade, entende? Então, dos 18 anos e indo até ali os 23, 24 no máximo. Tá certo, muito obrigada pelas informações. São muitas dúvidas, né, Manu, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui tirando dúvidas sobre pensão alimentícia, mas o fato é, não deu conta de pagar aquele valor, aquela pessoa que precisa pagar a pensão, entre em contato ali com a justiça, através de um advogado, faça essa negociação, porque pensão alimentícia dá cadeia e é justo, né, Manu, porque tem uma pessoa dependendo ali da renda desse pai que tem que cumprir com a sua obrigação, hoje mesmo o Carlinhos Mendigo passa por audiência de custódia, se não pagar esse valor, esse montante que ele deve aí de quase 250 mil reais, deve permanecer preso então, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo aqui pra gente, é sim um assunto muito polêmico, que tem muitas dúvidas, diferentes opiniões e a gente sempre abordando aqui os dois lados.